Esporte Fantástico está de volta e agora para falar de um remador do Rio de Janeiro que virou exemplo de obstinação. Hoje, Michel Peçanha é uma das promessas do Remo para Olímpico Brasileiro. Olá, meu nome é Michel Peçanha, tenho 35 anos, com um ano tive sequelas de polio e no Remo eu encontrei essa operação. Sou atleta do Flamengo, faço parte da Confederação de Remo Brasileira e por isso eu sou um recordista. E pensar que o esporte só entrou na vida de Michel há pouco tempo. Em 2013, assistindo ao Esporte Fantástico, ele conheceu a história de superação de Tayhane Tavares. Sempre fui determinado, isso até hoje. A menina sobreviveu a uma tragédia ocorrida dois anos antes e que comoveu o país inteiro. O Massacre de Realengo, a invasão de um ex-aluno a uma escola na Zona Oeste do Rio de Janeiro que matou 12 estudantes, todos adolescentes. Tayhane resistiu a quatro tiros, mas ficou paraplégica. No Remo, ela encontrou o recomeço e, sem saber, deu um novo rumo para a vida de Michel Peçanha. Ali despertou um desejo de eu conhecer como é que era o Remo. Ligamos em endereço e bati na porta do clube. O camarada passou pelo túnel, me levou aqui, trouxe aqui no clube e me apresentou o Franco. Michel nem precisou de muita conversa para convencer o treinador de que merecia uma oportunidade. A vontade dele, o querer dele, esse foi o que me cativou. Falei, caraca, não é todo mundo que acorda às três e meia da manhã, dorme quase uma hora da manhã, cheio do trabalho e for três e meia, quatro horas para poder vir treinar. Aí eu falei, pô, cara, presente de Deus para mim, é isso que eu quero. Vamos embora então, vamos cair dentro, vamos embora. Bastou começar a competir para Michel surgir entre os melhores da modalidade. Entre as conquistas, uma medalha de bronze no Mundial de Amsterdã, na Holanda, e uma de prata, conquistada este ano no Mundial em Boston, nos Estados Unidos. Eu vejo pessoas de 10, 15, pessoas de 5 anos e eu ali, meu primeiro ano, disputando uns grandes campeonatos e ter esse resultado, tirar a medalha de prata agora nesse campeonato, para mim foi maravilhoso. Os bons resultados, conquistados em tão pouco tempo no esporte, são reflexos de muita motivação e, principalmente, sacrifício. Todos os dias, Michel Peçanha sai bem cedo de casa, na Baixada Fluminense, para treinar aqui, na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio de Janeiro. A distância é grande e, sem carro próprio, o remador usa o transporte público. Entre a vinda e a volta, o percurso leva, em média, quatro horas. Mas nem isso o desanima, afinal ele sabe que a distância entre a raia de competição e o pódio é bem menor. A meta é ambiciosa, brilhar nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Vamos chegar, vamos lá, tenho certeza disso. Quando temos algumas metas, eu falo para ele anotar no papel e botar na cabeceira do lado. Então, toda vez que ele acordar, terá lá, em primeiro lugar, ouro paralímpico. Para conquistar o ouro paraolímpico, é preciso treinar forte. E Michel não foge da raia. Quero melhorar cada vez mais, que tenho muito a evoluir ainda. E você pensa que, depois dos treinos exaustivos, todos os dias, o Michel vai direto para casa? Nada disso. Ele tem que vir para cá, para esta oficina, com certas caminhões. E como é que você faz para ter tanta disposição, assim, para conciliar os treinos e o trabalho? Eu mesmo me pergunto como que eu tenho essa força. Mas eu sei que Deus tem me capacitado, tem me guardado e a gente tem ido à luta. Esforço reconhecido pelo patrão? A gente tem que tirar o chapéu. Sempre assim, com essa animação, não ver a dificuldade dele. A dificuldade dele é a solução. Mas é em casa, junto da família, que o remador ganha o maior reconhecimento. E vira espelho para o filho. É um exemplo de tudo. Além de um exemplo, Michel Pessanha, para-atleta, remador do Flamengo e da Seleção Brasileira, é um recordista. Brasil!